Temos uma nova cena. Parece que nós temos que aproveitar a presença de um evento cultural grande pra comprovar o período de tempo da história. Ahn... Período... De quê? Entra no carro que eu explico melhor. Cena 103. Ahn... Salgo no festival. Grita fundo! Segue direto pro festival e acerta os saltos. Parece que as cenas devem ser bem no meio de uma corrida ou algo assim. Indica pro Scott Tyler não errar as falas dele dessa vez. Peraí. Vamos pôr o festival no filme? E o Scott Tyler tem falas? É isso mesmo. Segue por aí. Direto pra rampa. Entram os pilotos. Entra o Scott. Senhoras e senhores, temos outro veículo na pista. O que que tá acontecendo? Eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Deixamos ele escrever as próprias falas. Isso aí. Tem carros vindo na outra direção. Então toma cuidado. Essa foi por pouco. E agora? É muita improvisação. Você tá indo bem. Agora pelo outro lado. Mantenha a velocidade. Victor queria que o Frank dirigisse... isso? Prontinho. Isso foi o bastante pra ele, não é? Prontinho. Prontinho, hein? Certo. Obrigado.